Então, pega quatro cocos, a Bela vai tomar, Bela. Eu vou. Quatro cocos. É muita água, então pega um só pra limpar. Eu divido, olha só. Aí, vem cá pegar. O que é esse negocinho aqui, ó? Três cocos. Não, é esse aqui, amor, ó. Esse aqui. Ah, é pra sentar aí embaixo. É? Fura um pra nós. Olha o tamanho desse coca. Quantos cocos? Pode ser três. Três? Três. Chama Guilherme também? Olha aí. Olha aqui, que da hora. Você é arqueiro também ou não? Hã? Tá gostosa, pai? Deixa eu molhar meu pé. Que delícia. Deixa eu molhar meu pé. Ai, nossa. Tá gostoso? Tá de lado. Aqui é Bahia, aqui é Bahia. Ai, meu Deus do céu. Que alegria deles. Por que eles tão duchando ali? E aí? Você já tomou água de coco direto do coco? Já. Mas não da Bahia, né? Não, não dá nada da Bahia. Vamos lá, vamos ver se tá bom. Tá geladinho? Geladinha. É? Pronto. Quanto que é o coco aqui, chefe? Cinco reais. Cinco reais só? Cinco reais. Você tá doido. Nossa, que delícia. É muito barato. Ô, cinco reais o coco aqui é muito barato. Cinco reais. Olha o tamanho do coco. Guilherme. Guilherme, eu disse que você entrava lá de baixo. Que quentinha. Filha, aqui é Bahia. Terra de Dodô e Osmar. Tem mais um. Tem mais um, né? Dodô e Osmar. Tem mais um. Esse aí eu já tô tomando, irmão. É Fernandinho, Dodô e Osmar. É Bahia. Tem mais um.